Muito bem pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e a mais um vídeo informativo. Eu sou a Zona Caroline, quero agradecer a sua presença aqui no canal, você que sempre está acompanhando aqui as notícias e quero também te desejar um excelente dia, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Bom pessoal, estamos sempre trazendo aqui notícias diárias no canal, referente ao andamento da prorrogação do auxílio emergencial e hoje dia 12 de janeiro de 2021, estarei trazendo aqui atualizações sobre tudo que está acontecendo no momento com os deputados e senadores, sobre a questão dessa prorrogação, então prestem atenção aqui nesse vídeo e se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa o sininho aí ativado porque sempre que tiver informação importante, eu vou estar passando aqui para vocês em primeira mão, tá bom? E a notícia é a seguinte pessoal, olhem só, na primeira sessão do ano que deve acontecer na Câmara dos Deputados já nos primeiros dias de fevereiro, parlamentares defendem voltar a pagar os 600 reais por mês pois é gente, partidos aí da oposição não querem retornar com os 300 reais não e sim com os 600 que foi pago aí nos 5 primeiros meses do auxílio emergencial então nada mais justo né gente, porque a pandemia está voltando aí com força e os alimentos estão subindo aí de forma absurda então realmente a população precisa desse auxílio no valor de 600 reais vejam aqui o que diz a matéria partidos da oposição afirmam que é irresponsabilidade do poder público deixar trabalhadores sem proteção desconsiderando que estados e municípios estão sendo obrigados a adotar medidas de isolamento para conter o aumento de mortes pela doença e ressaltam que o desemprego de 14,3% ou 14,1 bilhões de acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílio continua e vai subir ainda mais em um quadro agravado pela alta da inflação nos alimentos e no aluguel sem isso veremos a miséria se espalhar e o tecido social se esgaçar ainda mais a crise econômica se aprofundará e o país não se recuperará tão cedo analisa vamos começar a primeira sessão do ano exigindo a manutenção do auxílio e ele tem que ser de 600 reais e não de 300 basta analisar os dados econômicos para ver o efeito que teve no conjunto da economia e na vida das pessoas afirmou a coluna Enio Verri líder do PT na Câmara porém pessoal o tal Eduardo Lira que está candidato à presidência da Câmara dos Deputados ele já deixou bem claro que não é a favor da prorrogação do auxílio olhem só o que ele disse aqui não dá para falar em votar auxílio agora sem ter fonte de recursos diz Lira então resumindo né gente se ele for eleito se ele ganhar ali para presidente da Câmara ele já deixou bem claro que não vai fazer questão nenhuma de colocar nenhum dos projetos de lei que já estão lá na Câmara para ser votado e prorrogar aí esse auxílio emergencial enquanto o outro também que está disputando junto com ele o tal do Baleia Rossi ele disse que é a favor da prorrogação a gente não sabe se isso é verdade ou se trata somente de um jogo político mas a questão é que um é a favor e o outro é contra então esse auxílio emergencial está se tornando tema de disputa aí pela presidência da Câmara e vamos ficar ligados aí nas informações o que é que vai acontecer nos próximos dias e assim que eu tiver mais notícias eu vou estar trazendo aqui para vocês no canal tá bom pessoal? então esse foi o nosso vídeo de hoje eu vou ficando por aqui um forte abraço aí para todos vocês e até os nossos próximos vídeos e aí e aí e aí